Através de uma denúncia anônima, o PROCON chegou até um estabelecimento localizado no bairro Pacoval, onde foram apreendidos mais de 100 produtos que estavam fora do prazo de validade. Nós conversamos com Arthur Lagoia, ele que faz parte da equipe de fiscalização do PROCON Amapá. Foi uma ação justamente para conferir uma denúncia que nós constatamos no estabelecimento que havia sim a presença de produtos vencidos. E o PROCON, ele autuou esse proprietário? Foi. O proprietário do estabelecimento foi autuado e terá em torno de 20 dias para dar resposta para o PROCON referente a esses produtos vencidos. Quantos produtos foram mais ou menos, Arthur? Foi mais de 100 produtos que estavam com prazo de validade vencida e a maioria era produtos alimentícios. E essas ações do PROCON, elas estão sendo recorrentes principalmente este ano? Principalmente este ano, o PROCON está com uma atividade intensa, fazendo várias operações justamente para coibir a venda de produtos vencidos. Existe algum canal de atendimento para que esses proprietários e as pessoas que têm alguma dúvida possam sanar? Principalmente tem o 151, que é o número para realizar as denúncias. Todo consumidor que sentir lesado e quiser fazer uma denúncia, entra em contato com o 151 ou vir aqui no PROCON presencialmente. O PROCON se encontra na Avenida Henrique Galúcio, 1155B e está funcionando de 1 das 8 da manhã até 13h30. Essa apreensão, essa atuação a esse proprietário, faz parte de alguma operação específica do PROCON? Bem, essa operação foi fomentada via uma denúncia do estabelecimento que estava apresentando produtos vencidos. Então a população também pode contribuir com o trabalho do PROCON fazendo esse tipo de denúncia? Com certeza, a população pode entrar em contato com o PROCON, a denúncia anônima pode ser feita pelo número 151 ou vir presencialmente aqui no PROCON para realizar a sua reclamação ou denúncia. Foi somente essa denúncia que aconteceu ou então o PROCON já vem recebendo algumas denúncias para que essas ações também sejam feitas? O PROCON sempre está recebendo as denúncias, principalmente de produtos vencidos em estabelecimentos comerciais e sempre estaremos, estamos fazendo operações referentes a isso. E que a população também pode contribuir com o trabalho do PROCON através das denúncias anônimas. Retorno com você no estúdio.